Impulsionando o ar de estar no ar Fala Arteiros, tudo bem com vocês? No desafio de hoje vamos fazer a seguinte batida Bem legal né essa batida? Mas você achou muito difícil? Ficou muito treta? Então, não seja por isso Vamos para a câmera lenta Então, esse foi o desafio de hoje Fiquem ligados na nossa programação Que estamos preparando coisas muito legais para vocês Até mais